Música Ah, se fudez um... Aí, desligou, desligou, invade. Avança, avança Henrique, avança. Desligou, caralho. Desgra... Eu vou tirar. Tão de raiva, velho. Avança, tá desligado. Avança, não, pelo canto não. Um remédio eu vou ter. Já foi. Assim que se faz, nego. Assim que se faz, nego. Já chega com o carro abordando. Caralho, velho. Na hora que eu ia tirar, também. Não, mas eu fui pela porta lateral pra não estragar o... o blackboard, velho. Minha preocupação foi isso. Se ele atirar, você vai ficar com dó dele. Tanta coisa que eu ia quebrar nele. Aí, galera, mais uma... Mais uma abordagem com ação bem sucedida. E aí, galera, mais uma abordagem com ação bem sucedida. E aí, galera, mais uma abordagem com ação bem sucedida. E aí, galera, mais uma abordagem com ação bem sucedida.